Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra um vídeo muito especial, que eu estava ansiosa. Eu espero muito que vocês gostem. Deixa like aqui no vídeo já no começo, que vai me ajudar demais na divulgação. E se inscreve aqui no canal se você não tá inscrito. Bora lá falar de novidade linha Nina Secrets. Chegou, gente! Chegou a paleta Luminous. Um press kit lindíssimo que eu recebi da Nina. Veio, ó, a paletinha, que vocês já devem conhecer, né, de tanto spoiler, de tanta divulgação da Nina. Então essa daqui é a caixinha, paleta Luminous, que é uma paleta de face. Veio também o pincel, que é o primeiro pincel da linha Nina Secrets, com a Eudora. Um pincel que é, na verdade, multiuso, você pode usar de várias formas. Eu acho que eu vou usar como... pra passar iluminador, né? Mas é super macio, ele tem cerdas dual fiber. Lindíssimo o pincel. E também veio no press kit, gente, olha que coisa mais linda! Um espelho. Aqui veio Nina Secrets, linha Nina Secrets. O meu veio com preço. Errou feio, errou feio, errou rude! Aqui você pode colocar o celular e aí você liga na tomada. É um presente, né, no press kit. Aí você liga na tomada, o espelho liga aqui e tudo. Eu achei bem legal, muito fofo. Queria mostrar pra vocês. Bom, gente, a paleta, ela tem quatro cores. Já enfiei meu dedão, né, como vocês estão vendo. Uma é um iluminador, dois tons de blush, sendo que um é mate e o outro tem brilho. E um tom de bronzer, tá? Então, assim, aquela paleta multifuncional que a gente usa demais, pelo menos eu amo. De blogueira, eu não tenho tantas. Eu sei que vocês vão pedir pra comparar com a da Marisade, mas eu não tenho. Então, é isso. Primeiramente, eu vou fazer alguns swatches e fazer algumas comparações. E aí, depois a gente faz a aplicação, tá? Vamos começar falando, então, do iluminador. O iluminador da paleta, gente, é lindíssimo. Eu sei que vão me perguntar se ele é igual ao iluminador da Nina, que ela já tinha lançado, individual. Vou colocar aqui pra comparar. E olha a pigmentação desse iluminador, gente. Vocês têm noção? Ele é lindo e ele tem uma vibe muito champanhe, sabe? Ele não é perolado, ele é mais champanhe. Ou seja, ele tem um fundo um pouquinho mais pro dourado, tá? Ó, ele tem um brilho, um reflexo bem espelhado. Daquele que reflete bem a luz. Já vou colocar aqui do lado o da Nina, que foi o primeiro que ela lançou. Esse daqui é o iluminador rosé. E assim, só de encostar, eu senti a textura diferente. Eu acho que eu vi a Nina falando que é realmente uma textura diferente mesmo que eles colocaram. Eu não sou tão fã desse iluminador que a Nina lançou o primeiro. Não sei porquê. Eu sinto que ele é muito carregado, assim. Ele é muito... Quando a gente passa, se você não passar com muito cuidado, se você forçar um pouquinho... Ele é tão pesado, assim, que dá uma arrastada, assim, sabe? Ou... Não sei, gente. Quando você vai delicado, parece que o brilho não fica. Então, assim, a textura do primeiro não era muito fã. Vamos ver como que tá esse segundo. Mas só de encostar, eu já vi que é diferente. E, se não me engano, eu ouvi ela falando que eles mudaram realmente a textura, tá? Então, assim, ó. O primeiro é rosa, rosê, né? Bem mais rosadinho. E esse daqui da paleta, ele é champanhe com fundo dourado. Vou tirar aqui o dela, só pra colocar aqui alguns pra gente comparar. Na verdade, assim, alguns não. Eu, sinceramente falando, eu testei aqui vários... Fiz vários comparativos, assim, e é um iluminador bem diferente. Eu comparei com alguns, assim, que eu tenho mais champanhe. E achei todos muito diferentes, assim. Mas o que mais chegou próximo, assim, que é bem conhecido, é esse aqui, ó. O Mary Luminizer da Debalme. É um iluminador bem famoso. E ele tem mais ou menos essa pegada. Não vou dizer que é igual, mas lembra, assim, sabe? Dá pra ver que o da Nina brilha mais, né? E o da Nina, ele é um pouquinho mais dourado. Então, foi o único, assim, que eu tenho. Obviamente, eu não tenho todos os iluminadores do mundo. Mas que eu vi ali alguma semelhança, sabe? Então, assim, tô bem ansiosa pra aplicar ele na minha pele. Vamos ver como que vai se comportar. Mas vamos falar, então, agora sobre os blushes, tá? O blush com brilho. Olha, gente. Já dá pra ver que o bichinho... Deixa eu tirar aqui. Já dá pra ver que ele brilha bastante, ó. Esse daqui é o blush com brilho. A textura é muito macia, gente. Muito gostosa. Aparentemente, não esfarela. Coisa, assim, que eu tava testando os... Fazendo sorte pra ver se eu achava algum dupe, alguma coisa assim. E, cara, tinha alguns, assim, que eu passava. Tá tudo esfarelado, sabe? Esse da Nina, ele é bem compacto, mas ele é macio ao mesmo tempo. Ele não esfarela demais. Então, gostei dessa textura. E esse daqui é o com... É o mate, né? Sem brilho, na verdade, ó. Que é um rosinha, rosado. É aquela corzinha de saúde, né? Ele tem uma boa pigmentação. Eu acho que é daquele tipo de blush que você vai conseguir construir ali camadas. Ou deixar mais intenso, ou deixar mais suavezinho, mais dia a dia. Ou pra quem tem a pele bem clarinha, vem com cuidado. Toma cuidado porque ele é pigmentado. Então, assim, ó. São essas duas cores. Aí, eu trouxe aqui alguns clássicos, né? Alguns não. Trouxe o clássico orgasmo da NAR, gente. Pra gente comparar aqui, que é o que vão me pedir, né? Quando a gente fala em blush com brilho, a gente já pensa no orgasmo. Então, eu vou colocar ele aqui do ladinho. E esse meu orgasmo, ele me dá nos nervos, porque ele não sai produto. Já fui até reclamar lá na Sephora e eles não responderam, assim. Falaram que é normal. Mas, enfim, né? Esse daqui é o orgasmo. E esse aqui é o da Nina. É sobre isso. Tudo bem. Eu vou pegar aqui também um que eu lembrei aqui agora, gente. Que é o da Oceane, né? Que eu acho que também é com brilho e as pessoas vão me perguntar. Então, o Glossy Blush da Oceane. Esse já é bem macio. Só que o da Oceane, gente, ele é mais escuro, olha. Esse é o da Oceane, esse é o orgasmo do meio e esse é o da Nina. Eu acho que parece orgasmo. Na verdade, eu vou dizer bem pra vocês, ó. Esse, o orgasmo, é uma mistura desse com esse. Vocês não acham? Porque ele não é tão, assim, rosão como o da Nina. E também não é um rosa tão fechado como o da Oceane. Eu acho que ele tá ali no meio. Eu até acho o da Nina mais bonito, gente. Só que eu tô vendo aqui, pessoalmente, a diferença. O brilho do orgasmo, ele é um brilho mais pro dourado. E o da Nina, não que seja prateado, mas ele tem um brilho diferente, assim, sabe? Não é muito pro dourado, não. É um reflexo, sei lá. Não é dourado, não sei. Deixa eu distinguir aqui, não sei. E esse daqui eu acabei nem pegando nenhum pra comparar. Porque blush sem brilho, assim, a gente tem, né, de várias marcas e tal. E eu acabo que importado, assim, conhecedona, não tenho muitas, não. Então, trouxe só o orgasmo mesmo, que é muito famoso. E agora vamos pro bronzer. Ó, gente, vou colocar aqui a cor dele. Ai, é muito macio, gente. Desliza na pele, olha. Maciez. Esse daqui é o bronzer. Ele não tem brilho. Não sei explicar se ele tem brilho ou não. Será que tá falando aqui? Textura leve, efeito bronze suave, textura veludada, fácil de esfumar e longa duração. O iluminador, eles falaram aqui que é ultra partícula de brilho, acabamento cintilante e iluminado, textura leve, alta pigmentação e longa duração. E os blushes têm efeito saudável, natural, com alta fixação. Uma com brilho e uma mate veludada. E aí eu também fui pegar aqui vários que eu tenho, né? Mas eu senti que o da Nina, ele é o mais quente, assim, dos que eu tenho, o mais famosinho, sabe? Então, ó, esse daqui é o Chocolate Soleil da Too Faced. Ele é um pouquinho mais frio. E ele tem um certo glow, assim, mais ou menos. Vou pôr aqui também o Bahama Mama, da Debalme. Ó, esse daqui é o Bahama Mama, também é um pouquinho mais frio que o da Nina, que é o do meio. O Laguna, da Nars, que também é bem famoso. Ai, trouxe o Hula também. Deixa eu pôr aqui. O Laguna, olha, ele é bem clarinho. Que é o Laguna e esse é o da Nina. Eu acho que o Laguna também tem essa pegada mais quente, assim. Só que ele é bem mais claro, tá? O Hula, da Benefit, coloquei aqui, ó. Gente, quase não dá nem pra ver, ó. Esse aqui é o Hula e esse é o da Nina. Parece, mas assim, o Hula é bem mais claro, tá? Eu sei que tem outras versões do Hula agora, né? Tem o Hula mais escuro, se não me engano. Mas o que eu tenho é esse aqui, o clássico mesmo, tá? Então, assim, eu achei parecido, mas eu acho que o da Nina é mais forte, sabe? Mas ele tem esse subtom mais quente de bronzer. E agora chegou a hora da gente fazer, então, a preparação aqui, ó. Vamos utilizar a paleta. Eu vou pegar um pincel assim, fofinho. O bronzer, ó, encostando, eu senti que ele deu uma esfarelada. Eu falei que ele era bem compacto, né? Mas olha como saiu o produto aqui na paleta. Tem que dar uma batidinha. Ai, gente, tô com medo. É, ele é bem pigmentado. Tem que cuidar, gente. Gente, a textura é muito macia, sabe? Ele realmente dá uma esfareladinha, então tem que dar, ó, antes de passar na pele, pra não sair demais, né? Mas, assim, é muito fácil de você fazer, olha, a aplicação. Eu tô fazendo mais como se fosse um bronzeado, né? Como vocês estão vendo, eu não tô fazendo tanto contorno. É mais pra dar esse bronzeado aqui no rosto. Mas eu acho que dá também pra fazer, assim, contorno bonitinho com ele. Vou passar um pouquinho aqui, assim, ó. E eu gostei bastante da cor. É uma cor mais quente, esfuma muito bem, funde bem com a base, ó. Na verdade, eu já tava com a pele selada, né? Mas eu gostei bastante. Agora vamos pro blush. Eu vi lá a Nina falando que gosta de passar o blush mate e um pouquinho do blush iluminador por cima. Gostei dessa dica, então é isso que eu vou fazer. Eu vou passar o blush mate também, olha. Olha como já gruda produto no pincel. Que já é uma corzinha muito bonita. É a cara da Nina essa paleta, né, gente? Porque ela adora rosa. E eu achei bem a cara dela. A paleta, a cor da paleta é linda, né? Como a primeira falecida paleta dela. Saudades. Um blush bem bonito. Acho que desse lado aqui exagero, né? Eu sempre exagero, gente. Agora eu vou passar um pouquinho do blush iluminador. Deve dar um efeito legal. E é uma dica também pra quem não quer passar iluminador de dia, mas quer brilhar um pouquinho, sabe? Você passa um blush com brilho. Então você já meio que tem os dois produtos em um só. Eu não quis passar muito porque eu fiquei com medo, gente. Fica mais... Mas dá pra ver que ele tá brilhando, ó. Quando vira assim, né? E agora de iluminador, primeiro eu vou passar a minha bruma. Que é o que eu sempre faço, né? Passo uma bruma antes do iluminador. Espero dar uma secadinha na pele. Isso aqui também vai ajudar a fixar tudo que a gente usou já. E agora eu vou usar também o pincel da Nina, né? Que é essa novidade aqui. Esse pincel maravilhoso. Vamos ver, ó. Já tá carregando produto também no pincel, gente. Esse iluminador aqui deve ser um escândalo. Que medo. Vixe! Vixe! Primeira camadinha eu fiquei com medo de carregar um pouco, ó. Na segunda eu já vim carcando, ó. Gente, ele tem um brilho bem espelhado. Deixa eu passar aqui. Como eu falei pra vocês, gente. Esse daqui eu gostei muito mais da textura dele do que do primeiro que ela lançou, sabe? Ele é muito bonito também, o primeiro, tá, gente? Não tô falando mal, não. Mas foi o que eu falei pra vocês. Às vezes eu achava que a textura dele era muito pesada. Esse daqui eu acho que tá na medida, assim, sabe? Ele consegue aplicar de uma forma que ele fique bem... Uou! Um estouro. Mas na pele, se você aproximar, ó. Não tá aquela crosta, assim. Que você vê aquele... A sua pele marcando, sabe? Tá uma textura bonita, ó. Isso aqui que eu não exagerei, hein, gente? Isso aqui que eu fui com calma. Mas você imagina se a pessoa vai com mais sede ao pote, assim. Acho que fica bem, bem forte. Eu ainda gosto de fazer assim, ó. Pra ele dar uma mescladinha com o bronzer, ó. Ele já fica muito bonito, né? Gente, adorei a textura da paleta. Achei ela muito boa. Adorei a pigmentação. Não sei se é uma paleta que vai atender a todos os tons de pele. Acredito que não, né? Principalmente pele negra, retinta, assim. Eu acho que vai precisar de uma paleta mais escura, né, gente? Principalmente do bronzer, assim. É uma cor mais clara, né? Então, eu acho que não vai atender a todo mundo. Eu espero que a Nina lance outras versões também, com outras cores. Eu acho que vai ser maravilhoso. Mas, de primeira, assim, desse primeiro lançamento de pele, de paleta de pele, eu amei. E deixa eu falar o preço, né, gente? Vou deixar os links aqui pra vocês. Bom, gente. O combo tá R$129,89. O combo da paleta com pincel. E separado, deixa eu ver aqui se eu acho. Só o pincel é R$34,99. Tá na promoção, lá no site. E a paleta custa, no total, no valor cheio, R$109,90. E na promoção, R$94,90. Eu vou deixar pra vocês os links aqui embaixo. E é isso. Comentem aí se vocês têm o da Mari Saad, a paleta, né, dela multifuncional. Se vocês gostaram e tudo. Ai, eu esqueci, gente. Eu ia fazer uma comparação. Gente, eu tava quase esquecendo de fazer uma... Trouxe aqui, né, a paletinha de blogueira que eu tenho. Essa daqui da Lacríssima, da Rica de Marré, com a Vult. Ela também é uma paletinha com quatro cores. Só que a diferença é que dela tem dois iluminadores, um blush e um bronzer. E assim, eu achei até que parecidas, tá? O blush da Rica, ele é só um blush iluminado. Então, deixa eu pôr aqui pra vocês verem, ó. Esse aqui é o da Rica. E esse daqui é o da Nina. Também, o da Rica, ele é iluminado, mas pro rosa. O da Nina, ele tem um brilho mais coral. Assim, sabe? É isso que eu vi. Deixa eu ver aqui, ó. O iluminador também, da Nina. Iluminador da Nina e da Rica também é diferente. E assim, a embalagem também da Rica é bem pititica, né? E a da Nina é maior zona. Tem algumas diferenças, mas... Talvez se você já tiver essa da Rica de Marré... Não sei se você vai querer a da Nina. E é isso, então, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Comenta aqui o que vocês acharam. Deixa o like aqui no vídeo, vai me ajudar demais. Se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!